O Conselho-Ministro Quintane aprova o projeto Resolução Governo. Nebe apresenta o seu ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, relaciona a atribuição Naran, Baponte e Laleia, Nebe localiza e remota Laleia e a Estrada Nacional A01, município Manatuto, posto administrativo Laleia. O Conselho-Ministro decide for Naran, Baponte, refere-se ao Naran antigo presidente África Sul, premiado Nobel da Paz, no defensor Bot, da Causa Timor-Leste e o passado Nelson Mandela. O Executivo, a atribuição Naran, Nelson Mandela, Baponte, refere-se, representa a obra no Moris Personalidade Mandela Nian, a nessa construtor Ponte Humanidade, mediação na reconciliação Bapaz. E retando apoio o seu ministro da Administração Estatal, Nebe Maca, minha competência, relaciona ao Naran, Baponte, Laleia e a Estrada Cira. De novo, eu concordo e o Conselho-Ministro aprova a proposta de Naran, Baponte, Laleia e a Estrada Nacional A01. O Conselho-Ministro aprova o nosso projeto de liberação, o sim-ministro, Obras Públicas, com a alteração do contrato público Cira, relaciona ao extensão do prazo entre obra, para melhoramento na manutenção para a Estrada Balcau, Lauten, Carimbala, no Entre-Atsabe e no Mota-Aim. E a proposta de Naran é que a companhia Cira Bussu trata de uma extensão de Loro-Lete. E a implicação de Ossan, que altera o Ossan, que tem razões e motivos para o Ossan, mas hoje a proposta de extensão de Loro-Lete precisa para que o Ossan seja em obra. Mas a implicação de Ossan não quer dizer que seja adicional para o projeto. Além de Negovermos, aprova o nosso projeto de liberação que apresenta o ministro de Finanças, Fernando Anzã, relaciona o teto final da dotação orçamental temporária para o Fulano-Agostinho, o valor do dólar americano que atua o SIDA, se anula o Ressinvalo. Dotação orçamental temporária, incluímos o pagamento para o empréstimo Cira. Octaviano Gomes, Aniceto, Leite, ZMN.